O que é isso? Diz quando tiveres-me. Agora continua, faz o teu papel. O que é isso? Aaaaaaaaah... Aaaaaaaaaaaaaaaah... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Rafa, tu vais ver quantas visualizações vai ser mais dobra? Pá, tem que se fazer os... O que é isso que não é necessário? Estou tão fácil, é? Sou o Guizzi... Eu disse que a vantagem está bíbrida, é isto. Só agora que estou a perceber a minha própria piada. Imagina, faço uma montagem de um documentário. Esquece as montagens, mas tu és terrível nas montagens. Só tens de cortar, só tens de cortar. Daní, 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 please. Ok, não queria ofender a tua autoestima. Tu não viste nada, como é que podes uma coisa dessas? Duvido isso. Não viste nada.